Oi, cheguei! Voltei porque eu sinto saudade de vocês, meus amores. Gente linda do meu Brasil varonil. Olha, eu passei aqui pra avisar vocês que aqui no meu canal, eu sei que o povo tá todos meio que ligado aí na política, ficando os vídeos dos políticos e estamos todos preocupados, mas não se preocupa não, que Deus está nesse comando e tudo vai dar certo aí pro Brasil, com certeza, tá? Não sou obidente não, mas tem muitas profecias surgindo aí, que Deus mandou falar isso pro Bolsonaro, Deus mandou falar isso pra Haddad, mas gente, é o seguinte, Deus não mandou falar nada, entendeu? Porque Deus não manda falar. Deus, eu não quero envolver política aqui não, nesse vídeo não, tá? Gente, fica tranquila aí, tá? Porque Deus está no comando do Brasil, então, tudo vai dar certo sim, Brasil vai melhorar e Deus está conosco e Ele vai nos ajudar e nós vamos ter aí um grande sucesso aí nesse segundo turno e a gente vai conseguir vencer e nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Brasil vai melhorar sim, Brasil vai melhorar sim, gente, com certeza. Gente, então é o seguinte, ó, eu estou passando aqui, o celular está travando muito porque está muito carregado, mas eu quero dar um aviso que eu prometi em um certo vídeo que eu iria fazer um anúncio sobre em vocês escreverem cartas pra mim. até lá atrás, já está muito longe o vídeo, em que algumas parcerias aí perguntaram pra mim, né, em alguns comentários, que cadê as cartas que você não lê, né, você disse que é pra escrever carta, mas não tinha caixa postal, não tinha nada. Gente, é o seguinte, eu quero agora anunciar que vocês podem sim escreverem as cartas, pra quê? Se inscrevam no canal, tá? Agora eu vou pedir inscrição, eu sei que o povo está muito ligado aí à política, mas quem puder se inscrever, se inscreva no canal, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o sorteio. É assim, vocês podem escrever cartas pra mim e vocês vão escrevendo as cartas que eu vou ler, eu vou sortear aqui no canal uma carta até o final do ano. Na verdade, vocês podem escrever que eu vou sortear as cartas aqui pra me lerem as cartas aqui, eu vou ler todas as cartinhas, tá? Aos poucos eu vou lendo as cartinhas, vou pronunciar o nome de vocês aqui, beleza? E eu vou fazer um sorteio. Ainda eu vou ver de quanto em quantos meses que eu vou fazer, mas logo de cara, assim, dependendo assim do tanto de carta, né, que chegar, eu quero assim tirar... Eu já até olhei os produtos aqui que eu vou sortear. Da outra vez eu levei até dislike, porque eu não sei se as pessoas não acreditam na gente, não sei, né? Eles dão o mesmo dislike, mas não tá nem aí pra dislike, não. Gente, é assim, ó. Eu vou sortear um shampoo da Tricofácil, que contém argã, ó, argã, e ele deixa um brilho, eu tô usando ele, tá? Eu pintei meu cabelo de preto, gente, né, eu dei uma escurecida nele, tá todo embaraçado aqui, mas dá pra ver que ele tá preto. E hoje aqui tá chovendo e o cabelo da gente perde um pouco o brilho, assim, porque a gente não lava muito, né? E eu também não gosto muito de usar chapinha, essas coisas, daí eu uso mais aquela escova, daí fica bom. Mas, eu uso esse produto que é muito bom, maravilhoso, tá? E eu vou sortear esse shampoo, um shampoo desse daqui, tá bom? Pra cartinha que eu ler aqui, dentro de a primeira carta que chegar, agora, no início eu vou fazer isso, a primeira carta que chegar pra mim, eu vou sortear, com esse daqui, tá bom? E depois eu vou vendo como que eu vou fazer, mas eu vou fazer o sorteio desse shampoo aqui, gente. Se na hora que eu for, bom, é que eu já vou até comprar, e vou deixar aí em casa, pra poder, né, enviar pra você depois. Gente, só vale também dentro do Brasil, porque fora do Brasil não tem como enviar, né? Que é muito caro, né? Mas, aqui dentro do Brasil, sim, tricofácil, shampoo sem sal, Dargan, que contém um produto muito bom pro cabelo, né? É, brilho radiante para cabelos opacos, né? Daí, existem, se for mulher, né? Se for mulher, vai ser esse daqui, que na verdade serve pra homem e pra mulher. Esse daqui a gente, em casa, usa pros dois. Eu e meu marido, a gente usa junto, né? Então, se for mulher, a gente vai sortear esse daqui. Se for homem, logicamente que a gente vai pegar um shampoo pra homem, né? E se for criança, assim, adolescente, logicamente que a gente vai usar um shampoozinho assim, não é verdade? Então, gente, escrevam as cartinhas pra me lerem aqui, pra me ler aqui no programa, ou no programa, gente, eu não tenho programa não, não é rádio não, meu Deus, tô pensando que eu tô na rádio. Se inscrevam para eu ler aqui no canal, ok? Beijo, meus amores, fiquem com Deus, e escrevam, ó, caixa postal 105, Astorga, Paraná, Brasil, e o CEP é 86, bem? 86, 730, 000, ok? Astorga, Paraná, Brasil, se você quer ser, é, contemplado com, um shampoo como esse, ou os adolescentes, crianças com esse, se inscrevam para mim, que a primeira carta que chegar em minhas mãos, para eu ler aqui, eu irei sortear você, ok? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, e, beijo pra todos vocês, meus amores, saudades, e só vai valer para quem é inscrito, ok? Então, corra lá, se inscreva no meu canal, ative o sininho, tá? Para não perder nenhum dos vídeos, ok? Beijos e sucesso para todos vocês, gente, e ficam todos na paz de Deus, ok? Beijão no coração, beijo para todos, amo você, gente, tá? Correria doida, mas a gente sempre está aqui, ok? Beijos! Tchau! 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 Tchau!